A sede da Associação de Padronil acolheu no dia 28 de março a final da 3ª edição do concurso Vamos Aprender Desporto, evento que contou com a presença de Fernando Pimenta, vice-campeão olímpico de canoagem nos Jogos de Londres 2012. É uma iniciativa super engraçada, acho que devia ser repetida não só em Cora, mas também, eu estava mesmo a pensar da minha terra, mesmo em Ponte Lima também se fazer isto, que é uma iniciativa que vai obrigar aos mais jovens, pelo menos, a quererem saber um pouco mais sobre o desporto e a quererem obter informação, a andarem a investigar também, para depois também conseguirem chegar à final e conseguirem obter um prémio, e depois também da forma como vai ser organizado, pelo que estou a ver, como um quiz que uma pessoa quando joga em casa com a família, é super divertido, claro. A Associação Desportiva e Cultural de São Martinho de Cora foi a grande vencedora do concurso, seguida pelo Zé Pramísticos e pela Associação de Padroneiro. Estes jogos são importantes não pela competição, mas sobretudo para aproximar as pessoas, para criar laços de solidariedade e também para criar, obviamente, alguma competição. Mas trata-se sobretudo de dar mais dinamismo às associações, criar até alguma ligação entre elas, ou seja, que não se fique restrito à competição. E depois também ao conhecimento do desporto, porque também é uma forma das pessoas se valorizarem. O município de Pereira de Cora foi o responsável pela organização deste evento e contou com a colaboração do É Para A Mim.